O programa de hoje vai abordar a língua brasileira de sinais. Estou aqui com meus convidados, o professor Gabriel Pigoso e o estudante Igor Rabelo. Tudo bem, gente? Tudo bom. Prazer em receber vocês. Obrigado. Como é que a Libras entrou na sua vida? Então, a Libras entrou na minha vida no sentido de pensar um plus na carreira, uma entrada no mercado de trabalho, um diferencial, enquanto futuro docente. E acabou que virou profissão, virou pesquisa, virou vida. Livro. Livro. Esse é o segundo. Que bom. E tem mais projetos aí de novos livros, de novas pesquisas, de novos caminhos. Como é que você vê hoje essa comunidade, essa necessidade tem crescido? Tem, tem crescido. A gente viu muito esse assunto a partir do discurso da primeira dama, que eu acho que foi um fato recente e muito popular, que chamou a atenção da sociedade para essa situação. Logo no dia seguinte do discurso, eu recebi várias mensagens, vários telefonemas de alunos, de ex-alunos, querendo saber como que faz para poder virar intérprete, porque a primeira dama sabe língua de sinais, e eu preciso trabalhar, e é uma língua muito bonita, e por aí vai. Então a gente tem hoje um campo muito grande de trabalho, uma demanda enorme e um número de profissionais muito restritos. E aí já dá uma dica, né? É, para quem quiser se dedicar, tem... Tem mercado. Tem mercado. Foi assim que você se interessou? É, foi no início do ensino fundamental, quando eu tinha uns oito, sete anos, por aí. Eu aprendi o alfabeto na escola, no ensino fundamental, e aí depois nunca mais aprendi, nunca mais ouvi falar. E aí recentemente, eu conheci uma amiga, e aí ela falava muito bem em Libras, eu falei assim, Vitória, você precisa me ensinar, eu quero muito, comecei a me apaixonar pelo amor que eu via. E aí na minha igreja, entrou uma moça surda, e aí houve a necessidade de ter mais uma pessoa para ajudar a intérprete que já está lá, que é a Vitória. Então aí começou essa empenhada aí de fazer, de aprender um pouco mais de Libras. Que nível que você está? Estou no nível básico, eu considero assim, bem básico mesmo. Já se comunica? Já me comunico, consigo me comunicar bem, consigo sair um pouco da saia justa. A gente sempre entra na saia justa, né? Ele sabe melhor do que isso, do que eu. Mas assim, um oi, tudo bem? Qual é o seu nome? Qual é o seu sinal? Já está acontecendo. Já consigo falar bem. Gabriel, eu, a partir do momento que meus olhos se abriram para isso, eu comecei a ver como a gente tem deixado a desejar, nesse quesito, nos nossos eventos, nos congressos, nas reuniões, enfim, eu me senti constrangida de já não ter prestado atenção nisso, nos eventos que eu organizo e, enfim, outras situações. Como é que você vê isso? Sim, é uma questão assim, que realmente ela estava meio que oculta aos nossos olhos, no sentido de não pensar que esse outro faz parte desse espaço. A partir da aprovação da Lei de Língua de Sinais, que reconhece essa língua enquanto uma língua desta comunidade, uma língua que vai fazer parte da nossa vida, que circula dentro da nossa sociedade, os estudos começaram a frequentar esses outros espaços. Começaram a se formar, começaram a buscar seminários, começaram a buscar cursos de formação, mestrado, doutorado e começaram a fazer parte desses eventos. E negar a presença de um intérprete em um determinado evento, eu estou negando o acesso à comunicação e informação de sujeito. Então eu deixo de ofertar isso para ele. É verdade. Então, assim, é algo que a nossa sociedade precisa repensar isso. Fazendo um paralelo com os intérpretes de língua oral, a gente tem, em eventos, um número muito maior de intérpretes de língua oral do que de intérpretes de língua de Sinais. Olha só, vamos separar isso para as pessoas que estão assistindo o programa entenderem. Se eu sou intérprete, você está falando e eu estou aqui, é isso? Sinalizando. Sinalizando. E tem uma outra possibilidade. Que é a de tradução. Isso, explica essa diferenciação. A tradução seria algo voltado ao papel. Então eu vejo um discurso em língua de Sinais e eu coloco esse discurso no papel. Eu ouço um discurso na fala, eu passo esse discurso para o papel, numa tradução, e depois eu passo esse discurso para a língua de Sinais, numa interpretação. Que interessante. É como se eu pensasse, fizesse uma diferença assim. Interpretação é algo simultâneo, algo na hora. Estou fazendo aqui e agora. E a tradução, eu tenho um tempo. É como se eu fizesse a tradução de um papel. Você entende que a Libras facilita o acesso das pessoas que têm essa necessidade a aprender o português? Sim. Eu preciso ter uma língua adquirida para poder aprender uma outra língua. Então como eu aprendo a língua portuguesa, que é a segunda língua para esse sujeito, sendo que ele não tem uma língua adquirida, que é a língua de Sinais. Então eu preciso ter uma língua adquirida para depois eu poder aprender uma outra língua. Da mesma forma aconteceu comigo. Aprendi a língua portuguesa e depois eu aprendi a minha segunda língua. Você falou uma coisa nos bastidores, que eu também só tive consciência estudando a matéria para fazer o programa. Porque a princípio, a gente pensa que só vai ser necessário para a interpretação de um culto, ou de uma reunião religiosa, ou de um congresso, ou de uma aula. Mas e a questão da saúde? Conta essa situação. É, então, a minha amiga Vitória, nós conhecemos uma surda, ela estava tendo dificuldade em marcar exames e até ir na consulta, porque o marido dela que é ouvinte, ele não é surdo, mas ele trabalha, então não tem como, ele está sempre no horário disponível para ir com ela na consulta. A Vitória falou assim, não, Gabi, eu vou com você na consulta. Mas porque ela tem essa dificuldade, ela tem necessidade de consultar. Todo mundo precisa ir no médico, só que muitas vezes o médico não sabe, não sabe libras, então aí complica, né? A atendente que marca a consulta não sabe libras, então vai só fazendo essa bola de neve, né? Um não sabe, o outro não sabe e acaba que ela fica perdida nesse meio. Eu acho que as coisas passam muito pela necessidade que a gente tem, porque a gente só vai entender a necessidade do outro quando aquilo me atinge de alguma forma. Então, por isso as discussões de inclusão, elas são tão importantes, né? E até mesmo direcionamentos legais, porque para os cursos de bacharelada, a disciplina de língua de mais, ela é optativa. Eu faço se eu quiser essa disciplina. Para os cursos de licenciatura, fonoaudiologia e magistério, ela é uma disciplina obrigatória. Mas mesmo assim, ela não deixa claro se ela é obrigatória para ensinar língua ou para ensinar quem é esse sujeito surdo. Porque eu posso ter uma disciplina de libras na graduação de 30, 40, 15, 60 créditos. E eu não aprendo língua de sinais em 60 créditos. Não é um estímulo para que a sociedade se interesse em fazer... Não, não tem. Não tem mesmo a gente tendo uma apelação, sei o que eu posso dizer assim, né? Um apelo geral, nacional, para que isso possa acontecer. O movimento surdo, ele vem já há alguns anos nessa luta de visibilidade. Mas a gente percebe que há 17 anos da aprovação da língua, do reconhecimento da língua dos sinais, ainda temos um caminho muito longo a percorrer. Em relação à difusão da língua, ao acesso aos meios de saúde. Nós temos no município uma lei, se eu não me engano, de 2009 ou 2003. Agora não lembro o número dela. Mas que ela disse que todos os espaços públicos devem ter a presença de intérprete. 99 ali. E não tem intérprete no espaço público no município. Eles são restritos à educação. A pessoa fica muito limitada. Eles são restritos à educação. Que falta intérprete. Nem toda escola pública municipal tem intérprete desse jeito. Talvez pelo próprio segmento estar em expansão e estar na cena, né? Está sendo mostrado com mais destaque. Vai gerar uma demanda de pessoas interessadas. Nós temos processo eletivo de intérprete na universidade em aberto. Não tem que ser candidato. Maravilhoso. Então está dado o nosso recado. Mas nós vamos despedir em Libras. Como que você se despediria hoje? Eu agradeceria. Obrigado. E tchau. Tchau. Até breve. Ah, e eu faço assim também. De um jeito ou de outro eu estou na comunicação universal. É isso aí. A gente se vê em breve. Obrigada, tá? Obrigada. Obrigada. Oferecimento Unimed. Ribeiro e Arrabal Negócios Imobiliários. 3228-7000. Xerém Tour. Viagem Família. Viagem Xerém Turismo. Marechal Center. Terceiro Piso. Música Tchau. 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 Tchau.